E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui na Vortex, onde eu faço aula de patinação artística e a Eliomar Gomes pediu pra eu gravar um vídeo falando quais foram as manobras que eu mais tive dificuldade pra aprender e pra mostrar elas, então é isso que eu vou fazer. Já vão deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Pensando aqui, as primeiras coisas que eu tive dificuldade em aprender a fazer foram as coisas de costas, cruzada de costas, carrinho de costas, avião de costas, garça de costas. Pra mim foi bem difícil e tipo, eu demorei bastante pra fazer, tipo, pra andar de costas direitinho, ainda não tá perfeito, mas pra aprender direitinho, eu acho que eu levei uns 8 meses, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Outra coisa que eu achei difícil aprender foi a balança. Tem gente que chama de balança e tem gente que chama de sonja. E tipo, eu não demorei, mas foi uma coisa que eu tentei muito, eu achava bastante difícil. Pra aprender, eu levei uns 3 meses, mas eu tentava direto. Mas pra fazer perfeito, perfeito, eu acho que foram uns 7 meses. Então eu vou mostrar aqui. Eu sei fazer com a perna direita super bem e com a perna esquerda eu aprendi super rápido. Tipo, eu precisava pra competição e eu consegui aprender em um mês. Então, vamos lá. Uma coisa que foi muito sofrida foi a virada 3, que eu vou mostrar agora o que é. E tipo, eu achava que eu não ia aprender nunca. Agora eu consigo, mas ainda não tá perfeito, né? Então eu vou mostrar aqui. A última coisa é que tipo assim, não é que eu acho difícil, mas é uma coisa que me dá medo. Quando eu faço eu fico tremendo, porque dá medo. Sem patins eu dou uma volta e meia pulando. E com patins o salto 360 é o que ainda me assusta. Que eu acerto às vezes, erro às vezes, mas tipo, é uma coisa que eu sei fazer e eu vou tentar acertar aqui pra vocês. Eu vou falar com a perna esquerda. Mas a primeira vez conseguiu, a gente acerta o Google F E essa no momento tá sendo a minha maior dificuldade Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de like, beijos e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintal